A decisão sobre taxa de juros faz parte da política monetária, um conjunto de ações que tem como objetivo controlar a circulação de moeda no país. Se tem muito dinheiro circulando, a economia está aquecida, há risco de elevação de preços e, consequentemente, de inflação. Aí o governo, através do Banco Central, age elevando a taxa básica de juros. Se, ao contrário, não há risco de inflação, ao contrário, pode haver até risco de deflação, ou seja, queda de preços, o governo age novamente reduzindo a taxa básica de juros. Dessa maneira, ele vai estar estimulando as empresas a investirem em máquinas, em expandir seus negócios, pegar empréstimos a juros mais baixos, vai estar estimulando o consumidor a ir às lojas comprar. Dessa maneira, o dinheiro volta a circular, há um aquecimento da economia. Entre abril de 2010 e julho deste ano, o governo elevou a taxa básica de juros. A economia estava bastante aquecida nessa época, havia um sério risco de inflação alta. A economia havia crescido 7,5% em 2010. Por isso, houve elevação. Em abril, a taxa básica de juros estava em 8,75% ao ano e cresceu para 12,5% em julho deste ano. Em agosto, com o agravamento da crise econômica na Europa, acendeu a luz amarela por aqui. E o Banco Central resolveu iniciar uma trajetória de redução dos juros. Isso porque, se há uma crise internacional, se há uma crise econômica no mundo, é muito difícil que os preços subam e a inflação deixa de ser uma ameaça. Por isso, a redução de 0,5% em agosto e mais 0,5% em outubro. Agora, essa nova redução. O objetivo é fazer com que o país se fortaleça internamente, que a economia se esquente por aqui e que não haja uma interferência da crise da Europa aqui dentro.